Minha Rio Branco querida, dia 9 de setembro, o estacionamento Arena da Floresta vai tremer porque eu tô chegando com o Baile do Nego Deio 2, 3 horas de show, o maior baile do mundo é uma festa aqui, você não viu, porque você já viu, você não vai perder essa, arrasta aí e garanta o seu ingresso, acabando viu, até lá